O que falta pra gente terminar é só trazer o villager pra cá Ah, pera, eu não tenho certeza Se falta só isso mesmo Eu esqueci de ver se eu tenho o tanto de sementes necessárias Vamos ver É aqui, né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É, a gente tem Eu só preciso guardar esses itens que estão no meu inventário E aí, quando tiver tudo pronto, mas pronto mesmo Aí eu volto É, galera, eu já peguei tudo que eu tinha que... Não, eu já guardei tudo que eu tinha que guardar E aparentemente eu não sei onde tá a minha espada Que desgraça, viu Vou guardar... Vou colocar isso aqui Vamos, mano E a gente... Eu tenho que olhar onde tá a minha... Fodendo espada Porque... Eu juro que eu não sei onde eu larguei Ah, peraí Não guardar isso Isso daqui é outra coisa que eu preciso guardar depois Tá E o que a gente precisa pra fazer... É... Pra trazer o villager pra cá Bom, tá tudo praticamente pronto já Pra gente trazer o villager pra cá O que eu preciso mesmo é só trazer E... Pra isso Eu acho que eu vou usar Os barcos Ou o carrinho Acho que eu vou trazer ele E vou colocar... É... Ele dentro dos barcos E depois a gente faz os trilhos E traz ele pra cá Bom, fiz aqui os três barcos E o que eu quero fazer agora Epa É... Quebrar isso daqui Pra fazer o... Não, não vai pra lá não E... Pegar os itens E fazer Isso daqui pra deixar o carrinho aí Mas que beleza, viu Bom, agora eu preciso fazer o carrinho O carrinho E... A gente vai deixar ele Aqui Acho que não dá pra... É uma hora Ele vai sair e vai pegar Eu vou deixar ele já que vem aqui na posição O nosso portal já tá linkado lá com a vila O que eu preciso mesmo é só ir lá na vila agora E pegar ele Então eu vou deixar essas coisas naqueles baú de bagunça Ah, vocês perceberam, né Eu consegui colocar os shaders agora Os shaders e o... Optifine Da última vez a gente... Eu acho, né Eu não tenho certeza Faz muito tempo que eu gravei Da última vez a gente... Ah, não tenho aqui ainda Da última vez a gente... Os últimos quatro vídeos, se eu não me engano A gente já... Já feito sem shaders Porque... Ainda não tinha saído quando eu gravei Tá, vamos lá Chegamos... Chegamos a nossa... Casa da bruxa Doce casa da bruxa Vamos lá Eu sempre esqueço de... Trazer uma cama Então eu já... Como fiz um bagulho aqui Ah Calma aqui Vamos dormir, né Bom É... Vamos deixar essa cama aí Porque eu sempre esqueço mesmo Então... O que que a gente... Uma coisa que eu quero fazer Eu vou ter que fazer Porque a gente tá nessa atualização ainda Não fiz Vamos lá Vamos pegar essa lã Azul claro E depois a gente pega uma madeira aí Porque eu não tô conseguindo Vamos ver A vila é pra lá O que a gente precisa É do villager fazendeiro Eu sei que na vila Pelo menos não tem Esse villager Morre desgraça E é pra lá Se eu não me engano, né Porque faz tempo que eu não venho Faz certeza que é pra lá Bom É ali, ó O que que a gente precisa É trazer o villager fazendeiro Pra cá Pra gente Conseguir levar A gente Não lembra do que é o portal Esse que é o O x da questão E eu prendi o villager fazendeiro Eita Eu só preciso saber Aonde que tá esse villager E eu acho Mano, peraí Vamos ver uma coisa Como assim? Meu irmão joga Ele caga no pau Nesses bagulhos Aqui tem um villager Algum Tem algum villager Eita Algum villager aí Tá querendo sair, mano Tá, o portal tá ali A gente só precisa saber Agora qual villager É qual Esse não é Aqui nem o villager Tem Tem Um Ah, tem dois Aqui É Ah, tem dois aqui Espirar Mas eu não quero macho Matar ele Para de fechar Essa porta Os dois são fazendeiros Não Uma pescadora Eita Tem uma Porrada De villager aqui Vamos ver Se a gente consegue Empurrar um deles A gente vai usar Isso aqui Vamos, vamos, vamos Vamos Pra lá Eu nem sei Como é que eu coloco O villager Dentro do barquinho Pra vocês terem uma ideia Acho que eu tô dirigindo Na merda Errado Opa Vamos Entra Bom galera Eu já consegui Separar aqui Os Negócios Ó E já deixei aquele Inútil ali embaixo É inútil Mas a gente não vai Tirar dele agora Deixei ele aí Senão eu morro Tem tochas Tem o tocha no baú Não vai Aparecer um monstro Lá embaixo Não quero que ele morra Mesmo que ele Seja um pouco inútil Agora E eu odeio Off Pulo automático E Merda Crashou o bagulho Ah não Tá certo E legal Agora a gente tem que vir aqui Vamos pilotar esse barquinho Vamos colocar Se eu quebrei Eu consegui Subscribir O motivo de volta Vamos lá Pera aí Desgraça Pode fechar a porta Vote de esterco 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 Muda teu jogo Muda teu jogo Senão tu morre Senão tu morre Senão tu morre Não tem que vir aqui Não tem que vir aqui Bom Agora Pra não perder Esse villager Mesmo Vamos fazer Uma barreirinha Com preda Acho que Isso aqui Ele não vai subir Com certeza Mesmo Vamos Fechar com vontade Um prego de altura Assim Nem Verdade Ah não Não posso Não Sai Não posso Vamos lá Entra no portal Aí Tá no portal Agora Rua Eu Fala que eu protegi Eu lembro que eu tinha Protegido Mas fala que tá Do mesmo jeito Isso Agora A gente precisa Tirar ele dali Pra colocar De novo Consegui Consegui Moleque We are Mano Esse villager Ele não queria andar Eu comecei a ouvir Barulho de Ghastly E eu De Ghastly não Ghastly é pokémon De Ghastly E eu não sabia O que fazer Tava quase me matando Do jogo Boa Já levei ele aqui Pra dentro Agora Pra dentro Não Pra cima Vamos aqui Refazer Aquela escadinha Que a gente tinha Eu não lembro É dois aqui Aí tinha Deve estar Aqui dentro Do baú O bagulho Que eu usei Usei É Tem aqui Vamos usar Preda Mesmo Isso aí Ah Tinha uma terra Também Tô com o ato Ah Tem aqui Uma terra Que pode ser Afanada Beleza Bom Agora a gente já tem Tudo Menos uma terra Ali Que tava faltando Vou colocar ali E a gente precisa Agora Dar as sementes Pra esse village Se eu colocar ele ali Em cima Também Só que eu tô com medo De uma coisa De Eu tô com medo De Dar semente Pra ele E ele já sai Catando trigo Então eu vou tirar Todas essas É Todos esses trigos Que tem aqui Que aí fica mais Fácil Porque aí eu já posso Jogar daqui Beleza Não Eu não posso pular Uh Vamos ir Pelo Lugar Civilizado Aqui Beleza Eu tenho pouco trilho Então Eu vou ter que Improvisar É galera Não vai ter jeito Eu vou ter que fazer mais trilho Eu só Eu não sei se eu tenho trilho Com Com redstone Eu devo ter feito demais Amor Aqui ó Ahn E eu preciso também De Um bloco De redstone Nossa Certinho Vamos lá Vamos dormir É bom assim Dormindo Porque assim Eles não Não matam aquele village A gente vai ter que tomar um cuidado Gigante Com esse village Porque provavelmente A gente vai começar A atrair bicho Eu vou colocar Aqui E aí a gente vai ter Um trilho a mais aqui E eu vou tirar esse negócio Vamos lá Villager Sua casa tá 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 indo Envolviado Ah Não cai lá Embaixo Já foi Difícil Te trazer pra cá Você só precisa Andar reto Isso Isso Não 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 Vamos Não O que tá acontecendo Ai Desgraça Bom galera Juro que eu não sei O que aconteceu Ele entrou na terra E quase morreu Por causa do Sufocamento ali Das paredes E pá Mas eu consegui arrumar Eu fui ali Peguei já Uma vitória regia Pra colocar aqui Pra ele não cair nessa água E A gente vai ter pego A enxada também Mas Eu preciso travar o carrinho Também ali embaixo Pra eu não conseguir Dar pra ele As As sementes E o carrinho não pegar Deixa eu ver se não Tem nenhuma enxada aqui Vamos lá então Ah eu preciso travar o carrinho O merda Vamos ver aqui Como é que eu vou travar Esse carrinho Acho que eu só vou tirar Esse bloco Daí Vamos pra ele Vim Bom então nosso trabalho Tá praticamente pronto Trouxe os villagers Ele tá na plantação Agora Sufocê Queria sair Vamos Sai daí Vamos Sai 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 Esse villager tem autista Mano Sai Sai Dos cantos Tá aqui Ele não vai poder subir Sai Daí Seu autista Vamos Tá uma hora de sair Aí A gente vem prendido De novo Agora A gente vai ter que descobrir Vamos ver se é um botão Resolve Olha lá Tá uma hora de sair É um botão É um botão E aí Onde é que é 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 Ah, a gente precisa colocar o carrinho pra funcionar de novo Tá, pra fazer ele funcionar, a gente só precisa colocar o carrinho E eu acho que eu judei o funil dentro do baú O carrinho caiu aqui Eu perdi o funil, é sério isso É um carrinho Beleza Coloca aqui, ele vai Coloca de volta o bagulho Vamos colocar isso aqui pra ver que ele vai pegar mais bloco Agora que é uma farm de trilha Vamos ver A gente só pegou o villager mais depressivo que tinha na villa Vamos ver se a depressão desse villager é escura Acho que eu vou conseguir fazer isso com dois villager Uma Minha Minha E o lugar ali que... Bom galera, depois de muito, 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 muito... Eu tive que quebrar toda a fazenda de novo Pra fazer os ensinos de carrinho aqui Então deixei cair água e de tudo Puxei o vídeo ali Vocês não tem noção de como foi trabalhoso Eu consegui fazer, a gente vai dar uma olhada nele aqui agora Vou fazer uma timelapse dele colhendo um pouquinho Bom, depois da timelapse aí que vocês viram Eu vou pegar o trigo pra usar o que a gente... Que geralmente é... não Que geralmente é o que A gente fez essa farm pra automatizar esse sistema aqui De novo... A gente fez essa montagem, ou grátепa ج�도... De없이 ter montagem... Tem que mewise... Umu zinho... Tinho... 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 Bom, acho que é isso aí, vamos ver lá, nem gastamos tanto trigo aqui, dá um lacinho aí. E é isso, se você gostou deixa o like, se gostou bastante de favoritos, não esqueça de se inscrever aí no canal e de nem te deixar nos comentários o que você quer que eu faça no próximo vídeo de construção. Dá um like aí, pelo amor de Deus, que deu muito trabalho fazer esse vídeo, então valeu e até a próxima, falou!